Olá cliente Magalu, tudo beleza? Temos um convite especial para você nesta terça-feira, é a terça do consórcio Magalu, é o dia de você realizar o seu sonho, seja ele qual for, o consórcio Magalu é para tudo e nós estamos esperando por você para realizar ele, então vem até aqui a Magazine Luiza da Auto Niemeyer número 2795, estamos esperando por você, seja ele qual for, apartamento novo, casa nova, saia do aluguel, vem para a Magazine Luiza e vem ser feliz, vem!